O dono da defesa faz o corte, enfiou para Bebeto, posição legal, posição legal, Romário no meio, vai Romário, vai Romário, vai Romário, vai Romário, ele tem espaço, domina o baixinho na entrada da área, ele bate de fora, gol, é, Romário, Obrigado, bom dia, Romário, vai agora um a vontade de dar, Romário vai fazer a sua expocação, e vai, Romário vai fazer 1 em se feita, ele tem um ponto deima, você vai fazer a sua espécie de rama, a sua espécie de rama, ele tem um, e agora vai fazer 1 em se feita, ele tem uma espécie de rama. O que é o Romário? Posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai o Romário, lá vai o Romário, é gol! Leonardo, olha o Romário, entrou rascando o Romário, que golaço! Gol! É do Brasil, Romário! Música Ciro aqui no laço! Gol! Gol! Música 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 GOOOOOOOL! De novo o Flamengo chega com perigo, condição boa para Romário. Vai para cima da marcação, grande drible! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Romário! 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 Bom, Alberto, de frente para o gol, ameaçou bater, levantou o Romário, dominou, de novo bateu! Goraço! Nooo! Bom, Flamengo! Bom, Flamengo! Tentou o corte pelo meio, a chegada do Flamengo, Romário bateu para o gol! Tomechicana bate cabeça, insiste Capu, Romário de primeira! GOOOOOOOL! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.